Bom, eu trabalhei a vida inteira, né, pelo salário do servidor público. Eu tenho muito orgulho de ser servidora pública. Sempre, eu acho que é, assim, para uma pessoa que ingressa na carreira pública, né, a gente tem aí muitos desafios, né. Primeiro, prestar o concurso, estudar, batalhar, e conseguir aí ver o nosso nome lá na lista dos classificados e ingressar no serviço público. Isso é um mérito aí de poucos. E eu entendo, né, existe aí no Brasil injustiças, né, que a gente precisa corrigir. E eu entendo que no nosso município, né, enquanto prefeita dessa cidade, eu tenho um carinho muito especial pelo servidor público, né, o qual fiz aí muitas amizades, sei a dor do servidor público, sei aí a dificuldade, né. E a gente tem propostas aí importantes no sentido de estabelecer diálogo, no sentido de corrigir, né, disparidades, corrigir aí distorções. E esse vai ser o meu compromisso com o servidor público. Candidata, a senhora entenderá e apoiará uma possível greve dos servidores se a realidade salarial deles não mudar? Bom, a greve, primeiro ponto, a greve é um direito constitucional do trabalhador, né. Mas eu entendo, professor Elielton, que a greve, ela é o último recurso, né, do servidor, é o recurso do servidor, nem ninguém quer entrar em greve, né. A gente quer trabalhar dignamente, nós queremos aí nos dedicar àquilo que a gente escolheu para a nossa vida, ninguém quer entrar em greve. Então, a minha proposta, enquanto prefeita dessa cidade, é estabelecer uma mesa constante de diálogo com os trabalhadores, né, de novo dizendo isso, para buscar corrigir distorções, para você ter uma ideia, nós temos no nosso município, no município de Assis, o Estatuto do Funcionário Público é de 1991, o Estatuto, Jerônimo, ele é datilografado. Então, são aí décadas, né, que a gente precisa avançar, né, avançar em vários pontos, né, avançar aí numa gestão que pense, uma gestão de pessoas na prefeitura, que pense na saúde do trabalhador, que pense numa correção, numa reavaliação do próprio plano de carreira dos trabalhadores municipais, que pense também numa estruturação, que faça uma reforma administrativa na nossa prefeitura e é possível fazer, é possível fazer muitas coisas importantes que vá ao encontro do trabalhador. Ninguém quer entrar em greve à toa, eu acho que eu, né, seria um orgulho, né, eu tenho certeza que eu vou conseguir, né, uma funcionária pública, uma servidora que entrou aos 18 anos, trabalhou a vida inteira como servidora pública, foi secretária municipal de saúde, que é, né, um status maior dentro da minha secretaria, e o ano que vem será a primeira prefeita mulher dessa cidade. O que a senhora projeta com relação à urbanização da linha ferra, candidata? Bom, muitas coisas foram feitas, coisas, né, de novo, lembrando a vocês a importância da escolha de um político. O político, ele tem essa responsabilidade de transformar a vida da nossa cidade. E com relação à linha ferra, foi isso que aconteceu nos quase oito anos. Primeiro, abertura de passagens, 20 passagens, 20 aberturas de passagens na linha férrea. Muitas transformações, você pega lá, próximo ali é o Marcelino de Souza, próximo à subprefeitura. Aquilo lá era um depósito de lixo, né, e o prefeito com muita responsabilidade, com muita coragem, ele fez a transformação daquele espaço. O lugar onde o poder público não olha, ele fica abandonado e é palco realmente disso, de descarte regular, né, e a gente fez aí a transformação. Hoje, você sai lá da subprefeitura, você pega a passagem ali, você vai, corta a cidade inteira por aquele espaço ali. Emendando, né, com isso, o nosso projeto é fazer ciclovias. A ciclovia que a gente tem hoje aqui em Assis, ela liga nada a lugar nenhum. E a gente tem o traçado inteiro da linha férrea, que sai de lá do Colinas e vai até o Parque das Acácias. Puxa, é possível, é possível e nós vamos fazer uma ciclovia que vai auxiliar, né, os trabalhadores que dependem, né, da bicicleta, usa a bicicleta. A gente tem proposta também de fazer toda a iluminação da linha férrea e mais. A gente tem um projeto muito importante, muito inovador, a questão do veículo leve sob trilhos, né, um modal aí muito importante no que se refere ao transporte público, onde a gente quer utilizar todo o traçado da linha férrea, colocar esse veículo leve sob trilhos para ser um veículo para transporte de trabalhador, que pode ser conectado com os ônibus da nossa cidade. Também a gente vai colocar, tem a possibilidade de utilizar as bicicletas. A gente tem aí a concessão, buscar a prestação de serviço de bicicletas que fiquem na linha férrea, para que o trabalhador possa ir lá, destravar a bicicleta e usar para trabalhar, colocar no outro ponto. Os patinetes, são coisas que as cidades maiores já utilizam. E a gente tem todo esse traçado que já está sendo urbanizado. Você pega lá o Parque das Flores, né, o que o prefeito fez lá, que transformou a vida das pessoas, fez toda uma avenida ali atrás do cemitério, que também era um depósito de lixo. E hoje liga uma grande avenida que liga o Parque das Flores, o Parque das Acácias, na verdade, à Avenida Glória. Então, são transformações possíveis que nunca foi feito, nenhum prefeito teve coragem de fazer. Nós fizemos no nosso governo e é compromisso de continuar essas transformações na nossa cidade. Gostaria que a senhora elencasse o que a senhora acha que é promessa falsa, o que a senhora acha que são promessas que não são executáveis e aí o eleitor faz o seu julgamento. Eu, assim, tenho muito cuidado e eu, assim, pensei muito em falar sobre algumas questões aí. Mas nós da saúde, nós da saúde municipal, nós temos sido atacados muito, 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 muito. Eu fico aqui pensando se eu não fosse a candidata, se pessoas que nunca pisaram, porque hoje, hoje, população do Complexo Prudenciana, hoje, os candidatos estão aí, na frente do PA do Marisabel, fazendo o PA do Marisabel, que é um espaço onde as pessoas têm sofrimento, onde as pessoas vão buscar um atendimento, estão fazendo palanque político. Então, eu quero dizer para vocês, primeiro, o próprio candidato Quinteiro, ele, a princípio, ele tinha gravado um vídeo dizendo que ia abrir o PA do Marisabel 24 horas. E depois, ele, estudioso que é, olhou o orçamento e viu que não é possível, não é possível fazer o que estão dizendo, não é possível abrir três UPAs na cidade. Primeiro, o Ministério da Saúde não credencia. Nós tivemos todo um esforço regional para que a gente conseguisse habilitar a UPA no município de Assis, porque existe um número de população para que venha recurso do Ministério da Saúde, porque a UPA, uma parte, ela é financiada pelo Ministério da Saúde, e a outra parte, ela é financiada pelo município. E queria dizer mais, queria dizer, Jerônimo, que eu ouvi uma coisa que eu fiquei estarrecida, de uma pessoa que foi provedora da Santa Casa, dizer que a população está morrendo na estrada de Assis para Marília. E queria dizer também, Jerônimo e professor Elielton, que ela falou da qualificação de serviços dentro da instituição onde ela foi provedora, da qualificação de rede de atendimento à cardiologia, que por culpa da secretaria, eu quero dizer para você e quero contextualizar isso para todo mundo, infelizmente eu vou ter que tocar nesse assunto, porque é um assunto que respinga na instituição, nós fizemos a qualificação da rede AVC lá atrás, quando a candidata era superintendente voluntária, saiu a habilitação, todo um processo, um processo pela instituição, pela Santa Casa, que se esforçou, tem mérito, comprou equipamentos, fizemos um processo na Secretaria da Saúde, com pessoas técnicas, Angela Major, que é uma pessoa muito técnica, fez todo o processo, mandou para o Estado, foi habilitado o serviço, saiu a portaria, habilitando, mandando o recurso. E sabe o que aconteceu? Durante esse tempo, até dezembro, dia 31 de dezembro, eles não queriam receber paciente e nós, infelizmente, tivemos que tomar atitude para proteger a população de Assis, para fazer cumprir aquilo que está previsto na política pública, para fazer cumprir a habilitação do serviço. Nós tivemos, e nós ficamos no dia 31 de dezembro, e não foi só, foi antes também, nós ficamos até tarde com pacientes precisando ser aceito, e eles não aceitaram. E nós tivemos que tomar uma atitude radical, uma atitude para proteger a população, que é isso que a gente fez durante os 35 anos de serviço público. Nós tivemos que entrar judicialmente e judicializar a instituição para que cumprisse o que estava previsto. Então, eu estou falando tudo isso, que é uma coisa muito séria, mas que foi amplamente discutido com o Conselho Municipal de Saúde, foi discutido com a promotoria pública. Eu estou dizendo isso porque a candidata falou que as pessoas estão morrendo na estrada de Marília. Meu Deus, olha todo o esforço que a gestão municipal vem fazendo, todo o esforço que a gente vem fazendo junto ao Estado, para que o hospital regional, que é um hospital enorme, que tem trabalhadores lá que estão se dedicando exaustivamente para levar aquele hospital e para dar condições para que a população tenham acesso. A gente tem feito, agora o Almir, mas na nossa época fizemos um fórum regional, dizendo, alertando as autoridades para que o hospital regional possa funcionar na sua plenitude. E todos os políticos que sentam aqui, ou os candidatos a vereadores que andam por aí, ninguém fala sobre esse assunto. O problema é só o problema da saúde municipal? Meu Deus, chega disso. Nós temos que dar as mãos. Nós temos aí uma instituição de ensino muito importante que é a FEMA. Foi a FEMA, foi o curso de medicina que trouxe aí avanços significativos para o nosso município, inclusive na Santa Casa, na ALA, onde a candidata não falou, mas a ALA SUS, ela foi inteirinha reformada, com recursos públicos, com recursos do município, com recursos do governo federal, porque a saúde, ela é feita dos três entes. E sim, o recurso que vem lá do Ministério da Saúde é recurso nosso. Portanto, a Santa Casa, não existe salvador da pátria. Nós temos aí várias ações, várias ações que precisam ser articuladas, ações que são ações aí da nossa região. Nós temos uma região, somos sede de uma região, nós temos o compromisso de trabalhar isso enquanto prefeita dessa cidade e nós temos aí um compromisso de buscar junto ao nosso governador Tarciso de Freitas, que é do meu partido, junto ao secretário de Estado da Saúde, Eleus Espaiva, para que os problemas graves com relação à internação, que acabam respingando sempre na UPA, porque os pacientes ficam aguardando e, bravamente, a equipe da UPA tem feito um trabalho de salvar vidas, bravamente, às vezes sem recurso, porque a UPA, a população, ela é um equipamento pré-hospitalar. Muitos pacientes deveriam estar dentro do hospital e, infelizmente, isso não acontece. Isso não acontece. Então, nós precisamos, vou falar aqui de novo, a importância dos cursos da área da saúde para a nossa cidade. Veja Marília. Veja, Marília se tornou uma grande referência de alta complexidade. Foi graças a todos os passos que foram dados, passos que, com muita condição, hoje deu a possibilidade de atender a mais de 60 municípios. E é por isso que eu digo, a nossa saúde vai avançar no próximo ano com um programa de residência médica, que vai trazer as especialidades médicas para dentro dos hospitais. Nós temos, dentro da Secretaria de Estado da Saúde, pessoas do nosso partido, fazendo articulações aí muito sérias para que a gente possa, junto à Faculdade de Medicina, junto à FEMA, trazer os programas de residência médica. E eu tenho certeza que a nossa saúde, ela vai se fortalecer cada vez mais, com muita responsabilidade e com a união de todos.